Jornal da Manhã Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje Nessa sexta-feira, seis de dezembro de dois mil e dezenove Dia de festa Marcela Bastos, bom dia Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes Já com tchauzinho pra quem tá acompanhando a gente nessa live de abertura no nosso Facebook Lembrando que 968038319, WhatsApp Pelo WhatsApp você participa dando opinião ao longo do programa Mas manda pra gente aniversário do pastor, da pastora Tô quebrando aqui o microfone, mas tá tudo bem, tá tudo aqui Manda pra gente aniversário da sua igreja Como hoje é sexta-feira, aniversário antes de hoje, sexta E de amanhã, sábado Não esquece de mandar o seu nome pra gente Que a gente quer te honrar, que é o final Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos Aqueles que estão conosco aqui pelo Facebook da noventa e três FM Que a bênção de Deus esteja aí, ó, sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Você que nos acompanha pelo rádio Que privilégio ter a sua audiência Você que nos escuta também aqui pelo aplicativo da noventa e três FM Em qualquer parte do planeta Ou no site rádio noventa e três ponto com ponto BR Ou a qualquer dia e horário pelo Spotify A nossa programação da noventa e três FM Especialmente o nosso debate noventa e três Também disponível pra vocês São onze horas e oito minutos horário de Brasília Este é o debate noventa e três Com J.R. Varga na noventa e três FM Tema zero um do programa de hoje, minha gente Estamos vivendo a doença do imediatismo em nossas igrejas Pergunta uma de nossas queridas ouvintes Por que alguns buscam a bênção pronta E se esquecem do Deus da bênção Quando Deus aparentemente não responde Muitos desistem e chegam até a abandoná-lo Outros se não receberem o que querem Se afastam Afinal essas pessoas não conhecem o evangelho Ou há outro evangelho sendo pregado É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes Pastor Djalmir da Cunha, muito bom dia Seja bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje Como responde ao senhor as perguntas da nossa ouvinte Bom dia J.R. Bom dia aos debatedores aqui nessa mesa É você querido ouvinte Eu digo nessa pergunta final Ambas, né? Ou seja, as pessoas não conhecem o evangelho E também há um outro evangelho sendo pregado O evangelho sendo pregado É justamente a teologia da prosperidade Onde as pessoas pensam Que ela tem que fazer com que Deus seja o seu servo Ela é senhor, Deus serva O poeta Paulo César fala isso, né? Quem ontem era servo, hoje acha-se senhor Então as pessoas têm tido esse entendimento De que eu falo, eu determino E Deus tem que então me servir E a gente vive isso As pessoas estão hoje vivendo desse pensamento A respeito das coisas do evangelho Da palavra de Deus De que eu faço o pedido E Deus tem que me atender imediatamente Então é uma distorção Jesus mesmo disse lá em Mateus 23 e 29 Porque as pessoas erravam em não conhecer as escrituras E não é esse o evangelho pregado na palavra Pastor José Derivaldo, muito bom dia Seja bem-vindo Como analisa o senhor esse tema E responde ao nosso ouvinte Bom dia JR, bom dia para os nossos ouvintes Eu queria fazer uma abordagem um pouco histórica Vamos ver Olha só Nós, há algum tempo atrás Nós começamos a mudar as coisas Nós, o mundo foi, vamos dizer assim Foi permeado por uma mentalidade Que nós chamávamos naquele tempo Gestão pela qualidade total GQT, que é atualmente gestão contemporânea E quando trouxeram isto aqui Para o Brasil Creio que veio através do Instituto Reggae E tinha uma franchise aqui No Rio de Janeiro Aí treinava Dava curso de lideranças para pastores E ensinaram o que? Não, o produto tem que ser adaptado ao cliente Nesse caso, no nosso caso O produto era justamente a verdade Que estava nas escrituras E aí começou-se a adaptar As necessidades dos clientes Eram eminentemente necessidades existenciais E num país sem de pobreza E sem assistência médica correta O que acontece? As necessidades do povo eram grandes nisso aí E o que é na adaptação do produto ao cliente Começou-se a oferecer justamente essas coisas E esqueceu-se totalmente do sobrenatural E começou um evangelho existencialista Aqui no Brasil E isso foi muito forte E modelou uma geração E agora eu não sei em quem é que nós vamos colocar a culpa Pastor Rodrigo Lourenço Muito bom dia Seja bem-vindo ao debate noventa e três Preciso perguntar se o senhor concorda com as últimas afirmações Do pastor Derivaldo Do pastor Djalmira E também ouvi-lo sobre o tema Bom dia JR Bom dia aos amados debatedores da mesa É sempre bom estar aqui com essa seleta mesa Os ouvintes que nos acompanham pelo Facebook Eu concordo com os pastores que me antecederam Eu não sei se efetivamente a culpa disso é do Hagai É uma ponderação que eu faço ao pastor José Derivaldo Mas eu acredito que boa parte do que está acontecendo hoje São dos pastores propriamente dito Eu não vou culpar uma instituição Historicamente a gente remonta a reforma de 1517 A gente verifica que o que foi feito na reforma Foi uma tentativa de impedir que fizessem o que estão fazendo hoje com o evangelho Que é o que? Vender indulgência Se você me paga tantos dinheiros Eu te dou 5 anos de isenção de pecado E hoje em dia A igreja caminha nos mesmos passos da igreja antiga Ou seja Abandonando os princípios basilares da palavra Aquilo que os discípulos Tornaram a conduzir Que foi o que Cristo ensinou A palavra evangelho Ela vai ao longo do nosso debate Nós vamos levantar essa bandeira um pouco mais assentosamente Mas a minha fala inicial é essa Eu entendo que nós estamos vivendo sim Numa época onde o imediatismo invadiu a igreja Mas a culpa disso é Dois pastores que pregam a mensagem do imediatismo em cima dos públicos Pastora Leny Librelon Tendo ouvido pastores de Jaumir, Derivaldo e Rodrigo Como se posiciona a senhora? Bom dia JR, ouvintes, pastores, debatedores O apóstolo Paulo já dizia Que veio o tempo que não suportariam a sã doutrina Então já virou uma cultura Porque líderes de hoje Eles foram liderados por outros Que por outros E é como se fosse uma verdade A benção imediata E o povo também tem culpa Por causa da cultura Por causa do misticismo O povo é muito místico O povo gosta de ser enganado O povo dá mais valor a quem tem mais bem Quem tem fé é aquele líder Que tem mais dinheiro É aquele que mora no exterior É aquele que tem mais Que vende mais a sua ideia E o povo às vezes deixa de seguir Um líder, um pastor abençoado Que tem a sã doutrina Também para se cumprir as escrituras Eles comem chão nos ouvidos Não suportam Eles não querem Querem tudo na hora Por que que querem na hora? Porque tudo agora Confundem com a tecnologia Confundem com as coisas materiais E a benção de Deus Ela vem através de um processo Deus não dá um estalo assim E a pessoa recebe a benção Enquanto você está vivendo um problema Uma dificuldade Deus está melhorando o seu caráter Te trazendo um aprendizado É por isso que a benção não pode ser imediata Ela vem também com um processo de Deus De transformação na nossa vida Muito bem Quero voltar a palavra A todos os nossos debatedores Que puderam trazer a sua fala inicial Sobre o tema Vou perguntar devagarzinho Porque se o assunto é imediatismo Eu não vou ter pressa Para responder a esse tema Está combinado minha gente? Então vou perguntar devagarzinho Vocês foram acometidos Pela doença do imediatismo? Sim ou não? Aí eu tenho que responder rápido Se eu for olhar no mundo secular Não, não No mundo secular não Eu vivo Eu estou Aqui é a rádio Aqui é rádio Nós estamos em São Cristóvão Aqui não funciona um templo religioso Certo? Eu vim de carro Podia ter vindo de trem De metrô De ônibus Ali também não é um templo religioso Mas eu sou o templo Eu estou aqui caminhando Vocês também Então assim A pergunta é essa Se vocês foram infectados Com a doença do imediatismo Graças a Deus não Não, não foi Eu não Pastor não foi Olha, devemos lembrar Que o imediatismo se caracteriza Também por nós A pessoa ter a coragem De sacrificar o futuro A favor do presente E se alguma coisa vai ser bom Ou trazer alívio no presente Mesmo que amanhã crie transtorno O imediatista Ele prefere o alívio do presente Do que a solução demorada Pastora Então nós não podemos ser assim Nós temos a tentação De ser imediata Você está com uma dor Você está com uma dívida Você tem que pagar Então eu tenho essa tentação também De que Só para ficar tranquila Eu também tenho E todo mundo tem Só os dois aqui que não tem Mas graças a Deus Eu aprendi O Rodrigo também não tem não Quer ver? O Rodrigo vai dizer que não tem Esperei com paciência no Senhor Eu espero no Senhor E aí Rodrigo Pastor Rodrigo Eu acredito que todos nós Quando eu chamo pelo nome Por causa da intimidade do tempo O Senhor me perdoa São 12 anos aqui De você Eu acredito Eu já passei por essa fase E em algumas Em algumas sessões da vida Nós nos deixamos levar Para o imediatismo Isso é fato Agora Conforme a gente vai amadurecendo A gente vai aprendendo Na caminhada Que o imediatismo Ele não te conduz a nada Muitas vezes Muitas vezes Te conduz a precipitação Que é a mãe do desespero Quando você quer algo Para ontem Você acaba agindo De forma incoerente Impensada E isso gera transtornos E consequências drásticas Ao longo do tempo Ao perceber Que isso existe É porque eu já fui De alguma maneira Infectado por isso gente Isso está na vida Nenhum de nós pode dizer Não rapaz Eu chego num restaurante Eu peço a comida Pode demorar Não tem problema Não Nós queremos coisa rápida Todos nós queremos As coisas Para ontem Tudo Tudo na vida Você entra numa fila Você quer que ela passe rápida Você quer resolver alguma coisa Seja uma doença Seja uma comida Nós todos estamos Essa internet Travar Como trava o tempo inteiro É o caos Porque a gente precisa disso Porque é tudo Essa maneira acelerada De viver Ela Ela é do ser humano Tanto que tem se feito Diversos estudos Para gerar Uma desaceleração No indivíduo Porque Nós estamos acelerados Essa aceleração Nossa gera Ansiedade Essa nossa Aceleração Gera Algumas síndromes Que estão aí Disponíveis Também Ligadas A família Da ansiedade Então Esse aspecto Da vida Que nós Fomos impactados Porque o mundo Está mais corrido O tempo Nós já estamos Dezembro Quero avisar Para vocês Vocês já tinham Conhecimento disso Que o Natal Já chegou Está certo Quer dizer 2019 Minha gente Já aconteceu Olha como as coisas E 2019 Começou ontem Você piscou o olho E já acabou Essa sensação De que está tudo Indo rápido Mas não está Está tudo no tempo certo Mas essa aceleração Que a gente vive Agitação que a gente vive Não tem como Não transferir isso Para nosso dia a dia Da fé O que o ouvinte Está colocando aqui É gente Que não sabe esperar E gente Que quer que seja Dos Desse jeitinho Aqui E se não for Desse jeito Aqui eu não quero Aí Nós precisamos avaliar Se a doutrina Da prosperidade Veio na mala Do Regai Ou Regai Ou Hagai Como alguns dizem Porque foi a afirmação Do pastor José Derivaldo Contestada pelo Rodrigo Mas que Djalmi E Leny Não disseram nada Sobre o assunto Então estou retomando Aqui o ponto Para identificar Se é isso mesmo Ou se tem outras fontes E essa fonte Especificamente Não tem nada A ver com esse assunto Está na mesa Podemos continuar então? Por favor Então vamos lá Como eu falei Isso foi Na década de 80 Trouxe essa mentalidade De que nós E os líderes Entrenados Eles aprendiam Que o produto Tem que ser adaptado Ao cliente Isso era o boom Da gestão Pela qualidade total Mas quais líderes Pastor? Os líderes Todos os líderes O instituto Ele não treinava Só líderes evangélicos Ele treinava líderes Empresários Eu só quero pegar Com todo respeito Que eu tenho ao senhor O seguinte Quando o senhor fala Todos os líderes O senhor generaliza Todos os líderes Que estudaram lá Ok E não era todo mundo Que tinha acesso Beleza Era um pessoal Bem selecionado E não era barato Também Sim, sim Agora Não era para todo mundo Eu vou levantar Só uma bandeira Tudo que a gente Recebe de fora Porque as nossas igrejas Todo surgimento Das nossas igrejas evangélicas No Brasil Elas vieram De onde? De fora Certo Durante muito tempo Várias denominações Nutriram Certas tradições Porque acreditavam A pessoa chegou De chapéu Aquela virou Uma doutrina Na igreja Porque as pessoas Acreditavam Que aquilo ali Era o certo a fazer E com o passar do tempo Viu que não era bem assim Então a gente Erdou muita coisa E continua herdando Nas nossas igrejas Uma cultura Que vem dos Estados Unidos Os louvores Nossos louvores São altamente influenciados Pelos louvores americanos Então Eu só estou Pontuando isso aqui Porque eu acho Muito complicado A gente Colocar Uma linha de ação Apenas Quando a gente Sofre influências De vários meios De várias maneiras É isso que eu estou Pontuando aqui Para o senhor Só uma coisa Os processos dialéticos Quando eles se catalisam Eles tomam Eles saem Em várias direções Eles envolvem Vários vetores E se um processo Dialético É catalisado A partir de uma Necessidade social Ele vai desencadear Vetores Em todas as direções Onde houver Necessidade Então citei Um catalisador Apenas De um processo Dialético Esse processo Dialético Só Ele Vamos dizer assim Só desenvolveu Vetores Em várias direções Porque ele encontrou Um campo fértil E o campo fértil É o que? A condição Sociopolítica Do nosso povo E além do mais Uma mentalidade Que estava Sendo desenvolvida Em nós Nós estávamos Nos tornando Não pessoas Que pensam Mas pessoas Que sentem Então nós Nós vamos dizer assim Queriam que nós Não nos caracterizassem Não nos caracterizassem Pelo penso Logo existo Mas pelo sinto Logo existo E nós Víamos muito isso Não só na mídia Como também Dentro das igrejas Que a igreja também É um subsistema social Então não corre A revelia Da totalidade social Então nós Temos essas características Então como nós Tínhamos um Vamos dizer assim Um campo fértil Da área política Social e econômica Então Imediatamente Apareceu isso aí Essa possibilidade Começaram a oferecer Para as pessoas Justamente isso Ontem mesmo Eu gosto de fazer Umas pesquisazinhas E eu liguei Televisão Em programa evangélico E tinha um programa evangélico O camarada falava de pessoas Que eram curadas Isso, eram curadas Através disso Tudo Coisas que Vamos dizer assim Na inquisição Estaria todo mundo na fogueira Magia E eu fiquei olhando Perguntei para minha esposa Em algum momento Eles falaram que foi Jesus? Não E não usa o nome de Jesus Ninguém fala que foi Jesus E por que Que isso dá certo? Porque Pararam de pregar O evangelho Aqui no Brasil Começaram a pregar Igrejice Aqui no Brasil Cada um Pregando as características Da sua denominação Quando aconteceu isso Após a reforma Até que apareceu Todo mundo está lembrado O Menos Simões E Vamos dizer Se fez o folhetinho dele Deu aquela estancada Em todo mundo Mas estava caminhando Para isso aí Só que agora Não tem Aparece mais Nem o Menos Simões Com nenhum Pia Decidéria Então o que Que nós temos? Nós estamos caminhando Para que? Uma igreja Viu alguém Fazendo uma coisa E deu certo? Ela vai e copia Porque está dando certo Ninguém quer saber Da verdade Quer saber O que está dando certo É o pragmatismo Que nos caracteriza Muito bem E nós temos que Falar disso Que nós somos muito bons Em ver os erros Dos outros Mas nós temos que ver O nosso erro Enquanto nós não Vemos os nossos erros Nós estamos lá Vamos dizer Condenados para Solomão Quem cobre as suas transgressões Nunca prosperará É o seguinte É que quando a gente Fala sobre vários assuntos E a gente Às vezes não fecha O raciocínio Eu preciso fechar Porque é o compromisso Que nós temos Com o rádio Com os nossos ouvintes Então Quando se fala De uma instituição E aqui Existe a responsabilidade De quem fala Naturalmente Quem fala Responde Pela sua fala Mas a reflexão Que eu trouxe aqui Sobre esse assunto É Pensar Exatamente isso É um dos vetores Mas É fato mesmo Isso? Tem a ver Com essa dinâmica Que envolve Prosperidade Na igreja? A gente sabe Exatamente A fonte Dessas coisas Essas coisas São conhecidas E são Existem Autores Que são idolatrados Depois são abandonados Mas durante um tempo Eles são idolatrados Literatura Que foi consumida Ainda que de forma superficial Por gente No Brasil inteiro Que vem repetindo isso Mas veja O assunto Não é esse Eu trato tudo isso Com carinho Com cuidado Porque eu respeito As pessoas E as pessoas Podem pensar Diferente de mim Eu não preciso Eu não preciso Concordar com todo mundo E nem preciso Concordar com Graças a Deus É por isso que a gente muda Se não vier Ficar todo mundo igual A gente muda Porque alguém Tem uma outra ideia Diferente Então nesse processo Histórico E aí nós estamos lidando Completamente diferentes Os relatos que eu ouço São Dão conta de seriedade De estrutura De organização Coisas que tem sido feitas Que são importantes Tem o aval De grandes líderes Que abraçaram essa causa Gente muito séria Gente comprometida Com o evangelho De verdade Mas eu quero retomar O assunto Para poder trabalhar Esse tema Eu estou só dizendo isso Porque toda vez Que é citado o nome De uma pessoa De uma instituição Isso repercute Isso se espalha E é necessário Que a gente tenha Essa palavra de ponderação Para dizer Olha Essa é a fala Do pastor José Delivaldo É a opinião dele Tem que ser respeitado É a opinião dele O pastor Rodrigo Disse aqui O ponto de vista dele Discordou Tem que ser respeitado É isso Que está sendo colocado Aqui Para a gente não ficar Preso a um tema Ou então atirar Em dez temas diferentes E não resolver nada Então voltando aqui O assunto O assunto é imediatismo O imediatismo Já dissemos aqui Está na vida É do ser humano É resultado De uma cultura acelerada Quando eu levo As questões Desse Da minha vida normal E quero aplicá-las A Deus Tem duas possibilidades Pode haver um quebrantamento E conversão Ou pode haver Uma maluquice Que é querer Que Deus faça tudo Na velocidade Que eu quero Não que eu não queira Não que vocês não queiram Se formos sinceros aqui Qualquer um de nós Quando faz uma oração Quer que ela seja respondida Imediatamente Agora Deus está ouvindo A nossa oração Trabalhando Na nossa vida Em várias ocasiões A espera É um tempo De tratamento É para amadurecer É para desenvolver A nossa fé Agora O que o ouvinte Diz aqui Quando Deus Aparentemente Não respondem Desistem Quando não Não recebe O que pedem Se afastam Isso é novo Isso é recente Isso é da última década Sabe o que acontece Então é isso Que eu estou querendo dizer Que a gente começa A botar a culpa Entendeu E tem que entender Que tem coisa Que é do ser humano O ser humano quer O ser humano briga E tal E a gente tem que dizer Pera um minutinho O evangelho Que essa é a palavra O evangelho É isso Isso Aí é o processo Por favor Quando as pessoas Porque a culpa Não é somente Das lideranças O povo exige Por causa do andamento Do mundo E eles querem copiar Então eles mudam de igreja Eu não recebi aqui Vou receber ali Vou receber lá Porque não vão Para a palavra Do Senhor Gente Não há imediatismo Deus levou Seis dias Para fazer as coisas Construir o mundo Criar o mundo No sétimo Descansou Descanso diferente Do nosso Que nós pensamos Porque Deus não se cansa Mas Jesus Ele ficou no vento De Maria Nove meses Meu Deus A obra de Deus É um processo Na nossa vida E nós Que pastoreamos Que lideramos Que lidamos com o povo Não podemos acompanhar Esse ritmo Que as pessoas querem Uma vez uma moça Chegou Viajou pelo mundo todo Voltou Poxa Tem três anos Que eu não volto na igreja Chego aqui Tudo a mesma coisa Na minha vida Nada mudou Conheceu vários países Teve várias experiências Estava com saúde Nada mudou Eu quero mais Eu quero mais As pessoas não param de querer E quando Nós Olhamos para o produto Queremos O retorno Queremos a pessoa ali E achamos que Temos que preservar a pessoa Começamos A enganar Então nós não podemos enganar as pessoas Temos que falar A palavra de Deus E Deus não age dessa forma Tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu tempo A palavra diz Tudo tem o seu tempo É feito com propósito E os ouvintes Quem está tendo a oportunidade De participar De ouvir Abre seu coração Seja paciente Que a tribulação Produza paciência Espere no Senhor A tendência é que Esses movimentos Sempre Ele está na questão Do O ser humano em si Está voltado nele mesmo É a centralidade No ser humano E a gente vai ver Que é sempre Essa questão É atender As necessidades pessoais E a gente vê isso Até no próprio mundo secular Hoje eu vejo Alguns movimentos acontecendo O movimento do coaching Não tem nada contra Mas é um movimento Onde você pode É a onda do momento O senhor tem coisa É contra sim Ué Ué O senhor diz Eu não tenho nada contra Mas eu vejo Faz isso Isso O senhor tem contra Tem opinião É opinião Eu tenho a minha opinião Então O senhor é livre Por que o senhor não fala Que o senhor é contra Não Eu não falo Que o senhor é contra Que tem os seus benefícios Então o senhor é a favor Não Mas Por outro lado Eu sou contra O senhor discorda De algumas coisas Algumas coisas Que tem no coaching Principalmente estudando A psicologia Agora eu tenho Uma visão Que é complexa Em relação a isso Não vou entrar no momento O que eu queria Chegar a um ponto É o seguinte O pastor fez O pastor Robson O pastor Rodrigo Fez aqui um apontamento Na época da reforma Qual foi O movimento Que fez com que Os cristãos Olhassem Para essa realidade E falassem A gente precisa mudar Isso Para onde a gente está indo Vamos voltar Para onde Para a palavra Só na escritura A gente precisa voltar O que que a palavra Diz E nesse contexto A gente olha O que que a palavra Diz hoje Quando as pessoas Estão rumando Para um caminho Completamente Desfocado Da palavra de Deus Eu amo Olhar aquela oração De Abacuque Quando ele fala Ainda que é Oliveira Minta Os campos não Produzem Eu me alegrarei Exultarei no Deus Da minha salvação Eu não estou aqui Para servir Ao homem A mim As minhas necessidades Eu estou aqui Para servir a Deus E Deus Ele vai sempre ser Deus Tendo ou não Tendo as coisas Olha só Como difere De o que se prega Hoje De muitos púlpitos Dos movimentos Que nós temos visto Hoje Onde Não, Deus vai te atender Você tem que colocar Deus contra a parede Você tem que determinar Diante de Deus Não, mas não é isso Que eu vejo Na palavra de Deus Eu vejo hoje Gente falando assim Mas a palavra de Deus De lá Posso todas as coisas Daquilo me fortalece Olha o contexto O que que Paulo está dizendo Eu sei passar necessidade De fome Como ter fartura Porque eu posso Estou naquele Que me dá o suporte Naquele que me dá a força Aquele que me sustenta Nos momentos até difíceis Da minha vida É ele que está presente Olha só como as pessoas Distorcem a palavra de Deus Por isso que eu falei No início aqui Jesus fala Vocês erram Porque vocês desconhecem A palavra E a gente precisa voltar Para a palavra Pastor Deixa eu só fazer Um adendo Ao que o senhor está falando Para que fique claro Para os ouvintes Que nos assistem Nesse debate A gente não está descartando Aqui a possibilidade De Deus ser aquilo Que a gente precisa Que ele seja Sim Quando a gente pega O texto de Êxodo Quando Moisés Pergunta para Deus Se eu for a faraó E ele perguntar Quem foi que me enviou Deus responde Diga que eu sou O que sou O termo original ali Asher Eu esqueci o restante do termo Mas ele vai falar assim Eu sou o que você precisa Que eu seja Então eu acredito Que Deus é aquilo Que a gente precisa Que ele seja O grande problema É quando a gente Transforma Deus Num elemento Que pode resolver Só os problemas Então eu quero Que Deus resolva Um problema meu Mas eu não quero Passar por um processo Pastor Rodrigo Permite uma parte Me permite uma parte Quando a gente olha Esse texto aqui Ou seja Dessa colocação aqui Do ouvinte É muito interessante Observar justamente Nessa questão Nesse aspecto O problema é Ah então Deus Não quer me ouvir Ou seja Nessa igreja Então não atende Eu vou Como eu disse Pastor Eu vou mudar Porque a pessoa Ela quer Deus Tem que me ouvir Um fim Entendeu Essa questão Eu sirvo a Deus Se ele faz alguma coisa Para mim Mas aí eu volto Ao que eu falei no início O problema A culpa disso É da liderança Sim A gente Preste atenção Nós estamos aqui Enquanto pastores Que somos Qual o nosso papel Dentro da igreja Nós não somos Efetivamente Os donos da razão Mas embora Muitos se acham Donos da razão Então Foi pregado Durante muito tempo Que era proibido O crente pensar É o mito Da caverna de Platão Sim Então por exemplo Se chega uma pessoa Na tua igreja E questiona você lá E te questiona Ah mas eu não concordo Com o que o senhor falou não Muitas vezes Não estou generalizando Qual é a visão Que a gente tem Dessa ovelha O cara é um insurgente O cara é um questionador O cara é um rebelde Ninguém pode ter senso crítico Ninguém pode ter senso crítico Então isso foi pregado Ainda continua sendo Durante Foi pregado durante muito tempo Você não pode pensar Refutar a palavra do líder Porque senão você é rebelde A palavra papal Era o pecado da heterodoxia Não tinha perdão Ainda não tem Exatamente Mas ainda Ainda hoje é assim Quem se levanta Para questionar Ainda que seja Uma questão de subserviência De tendo lá A devida Respeito Ainda é tido Como uma pessoa Que é rebelde Então muitas vezes É proibido pensar Só que quando você vê Os crentes de Atos Capítulo 17 Onde os discípulos Liam a palavra Eles pegavam E olha Peraí Deixa eu ver se está pregando lá São os bereanos Eu conferi Eu conferi nas escrituras Mas quando eu falo Que o problema é da liderança Por quê? Ah Se eu pregar isso aqui Vão trocar de igreja E a preocupação é que Se trocar de igreja A receita cai Se a receita cair Vai dar ruim para mim Então existe uma série de coisas Que começam a se juntar E forma É o que a gente está vendo hoje O evangelho Ele continua sendo evangelho Desde que ele seja pregado Como o evangelho Que está escrito na palavra de Deus Que é os princípios basilares Lá no início Gente, vocês não acham assim Que muitas heresias Já existiam E agora a gente toma conhecimento Que tem a televisão Tem a internet Tem o rádio Lá em 1519 Que é de onde eu venho A única coisa que tinha no rádio Era raro ter alguma coisa Cristã no rádio Aí depois o rádio veio E aí a televisão Vai a internet Tem tudo Tudo que você possa imaginar Existe aí disponível Para as pessoas Então as heresias Elas estão assim Elas não são novas Não há nada novo não Elas só tem uma carinha diferente Jeitinho diferente Facilidade de propagação Muita Muita mesmo E existem coisas Que são assim Curiosas A gente tem dificuldade Para pensar É uma questão que não é nem espiritual não Uma questão educacional A educação Que a gente tem No Brasil Em sua maioria Ela é Ela é Feita para a gente pensar Ou é feita para a gente decorar Ou é feita para a gente passar E aqui não é uma crítica ao professor Estou falando de um sistema educacional Perfeito A gente tem que avaliar Que isso assim A gente vai Aqui o pessoal não pensa Mas não pensa Tem um processo aqui Você vê que tem escolas Que a gente vê hoje aí Do graças a Deus De algumas escolas De algumas escolas em estados Em cidades bem pobres Que elas se destacam Pela sua originalidade Pela sua inventividade Criatividade Professores Que são guerreiros Que ensinam debaixo de árvore Que não tem uma estrutura Com ar-condicionado Uma sala bonitinha Ou um quadro daquele Que é branco Com a letra não sei o que lá Com a canetinha Que não tem nada Não tem recurso Mas tem inteligência Isso é que Deus deu Então o que a Bíblia nos diz Ela nos encoraja A pensar o tempo inteiro Pensai Pensai O processo de reflexão Quantas vezes Jesus contava uma coisa O discípulo ficava assim O que ele quis dizer com isso Pensaram E depois O mestre Vem cá Só aqui entre nós Só Não vou contar não O que que é isso aí Estão pensando Quando a gente não entende A gente está pensando O problema é quando a gente Finge que entende Esse é que é o problema Sabe aquela aula que você dá aí Entenderam Silêncio Você olha Ou todo mundo entendeu Geniais Ou ninguém entendeu Então quando você disse Eu não entendi É senão que você pensou Quando você não diz nada Pode ser que você não tenha nem pensado Então Não entendeu nada Então essa A gente às vezes se intimida Para tirar uma dúvida Porque tem a impressão De que todo mundo entendeu Aí fica timidozinho E fala Nada não Deixa quieto aí Deixa rolar Eu sou perguntador É minha função aqui Algumas vezes eu faço Perguntas Que alguém vai dizer Ah pelo amor de Deus Que pergunta é essa Já tem outras ocasiões Que a pessoa Diz Você perguntou O que eu queria perguntar O meu papel é esse Então quero só encorajar Os nossos ouvintes Que entenderem Que a dificuldade De reflexão Ela é Fruto de uma cultura Que não investe Em educação É uma cultura Que nós vivemos E que a gente De alguma forma Transporta isso Para ir para a igreja A gente não prepara Professor Ó tô dizendo a gente Tô generalizando não Tá certo Querendo dizer sim Que alguns Algumas Não preparam Elas não investem nisso Às vezes o próprio líder Ou a líder Nunca estudou Num seminário Porque quem passou Para ir foi o anjo Entendeu Estudou na escola angelical E aí a pessoa Tem lá 200 anos de igreja Ainda assim não estudou Ou já estudou E parou Parou Não lê mais nada Não precisa Jesus ensina Não é isso Então a gente tem que entender Que esse é um processo Complicado gente E que a gente não pode Existir nunca Né Quer dizer Não vos conformeis Renovação Da 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 vossa Esse processo De discutir De tratar os assuntos Bom né Vamos ver como Jesus Sim Abordou isso aí Um certo momento Jesus fez Operou um milagre E todo mundo comeu Foi aquela maravilha Aí eles ficaram Na expectativa De que isso Se tornasse comum Aí em outro momento Jesus faz um discurso Explicando Expondo verdades Muito fortes E quando ele fez isso Todo mundo foi embora Aí os discípulos Foram reclamar com ele Como se dissesse Aí mestre Perdeu todo mundo aí O que você fez Aí Jesus Jora para eles E vocês Estão fazendo o que aqui Não foram embora Por quê Foram embora também Então o que que Jesus Mostra Ensina para nós A igreja Como Máter e Magistra Como era Nós conhecíamos Antigamente né A igreja tem que Modelar as pessoas Então a igreja É responsável Por um paladar Desfuncional Que as pessoas Têm Nos dias atuais Então Nós estamos Modelando a igreja Para quê Então Se só temos Coisas doces Para a igreja A igreja vai acabar Morrendo de aberto O pastor Só para continuar O senhor falou uma frase aí A continuação do versículo Qual foi a citação Dos discípulos É Para onde iremos nós Se só tu tens A palavra da vida eterna O que que isso é fruto Isso é fruto De uma vida com Jesus Firmativo Quanto mais Se afasta Dessa Dessa coinonia Dessa comunhão Quanto mais A igreja se afasta disso Porque Hoje em dia É perfeitamente Possível Um ministro Viver do dom O dom Arranca aplausos Mas só um são Despedaça o jugo Então O que tem de gente Que é profissional Hoje em dia Não está no gibi Agora Quando se tem Uma comunhão Com Deus Você não quer Sair de perto dele Foi o que os discípulos Todo mundo foi embora Por causa do discurso duro Mas os discípulos Eu não vou A gente não tem pra onde ir Só tu tens as palavras De determinado Pode ser duro Pode doer O chicote pode comer Mas a gente sabe Que contigo A gente vai além Então a gente vai Então só pra concluir minha fala Quando você pega Essa questão do evangelho Aqui Jesus deu uma palavra Em Mateus 16, 24 Quem quer vir após mim Negue-se a si mesmo Toma sua cruz E siga-me A filosofia do evangelho É isso aqui É simples Pra dar continuidade O que ele ensinou Primeiro Renuncie o que você O que está dentro de você Esse impostor Que existe dentro de nós Segundo Toma a cruz Crucifica Toma a decisão De crucificar na cruz Essa tua vontade Carnal E ser separado Pra viver aquilo Que Deus tem pra sua vida E pastores Uma certeza De que a gente tem Um Deus que cuida Da gente Seja qual for a circunstância Os problemas As lutas O que traz o conforto No coração da gente É você ter a certeza De que Deus Nunca vai te abandonar Eu queria Ao final aqui Encerrar Esse tema Dizendo pra vocês O seguinte Ninguém fica de pé Sem a Bíblia Isso Isso é a verdade Então Quanto mais ouvinte Você pesquisar Eu hoje estava lendo Sei lá que dia que foi Sobre pessoas que conseguem Memorizar textos bíblicos Que era uma prática Recorrente Na escola bíblica Dominical De muita gente Hoje Quando ele era pequenininho Ele A presença Era marcada Por um versículo bíblico Não é Não chamava o nome Fulano Aí levantava E falava o versículo bíblico E era complicado Às vezes Porque conforme O professor A professora Não podia repetir O versículo Os mais fáceis Saiu primeiro Então era briga pra ver Jesus chorou Direto Primeiro que saia Jesus chorou Não passou nada Me faltará E aí Depois Começava Aí Você vê o seguinte Que a memorização Do texto bíblico Ela é importante Se ela Produzir uma meditação Mas exatamente O processo De meditar Na palavra Meditar na palavra Que vai fazer Com que a gente Numa hora De ventania De temporal A gente se lembra Dos textos bíblicos E o senhor Vai ministrar Nossa vida É o espírito santo É a palavra De Deus Ali Clara Pra nossa vida O senhor Vai falar com a gente Vai nos manter De pé Então cuidado Porque as vezes Você gosta muito De uma liderança Ou mesmo De um autor E você se apega A liderança Ou o autor Ou o autor Ou um cantor Ou uma cantora Você se apega A gente precisa entender Que o desafio De Paulo Pra nós É que nós Fôssemos Seguidores De Cristo Como ele foi Nós fomos Chamados Pra seguir A Jesus Lógico Que alguém Me levou A Jesus Mas esse alguém Me levou A Jesus Não pra ficar Atrás dele Pra ficar Ao lado dele E aí nós Vamos criando Um timaço Aqui de cada vez Mais pessoas Que seguem A Jesus E eu louvo A Deus Que eu tenho visto Muitas pessoas Abraçarem a fé Neste tempo E abraçarem O evangelho De Jesus Cristo Que eventualmente Foram bombardeadas Por doutrinas Das mais diversas E que se depararam Com uma realidade Né Nadei 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 Não achei nada E pela graça de Deus O evangelho Vem sendo anunciado E tem que ser anunciado Cada vez mais Obrigado Debatedores Ouvintes Nós voltamos já já Com os outros temas Do nosso programa Quero agradecer a você Que nos acompanhou Pelo Facebook Vem pra cá Acompanha a gente Pelo rádio Pelo aplicativo Pelo site É muito bom ter você Com a gente aqui também Estamos juntos No debate Noventa e três O seu rádio está no debate noventa e três Há quatro anos O Lucas recebeu o diagnóstico De que o seu avô Daniel Casagrande Estava com Alzheimer Desde então Os desafios enfrentados foram enormes Mas foi através da música Que o jovem encontrou a melhor forma De lidar com a doença do avô Ele compôs uma música pro avô Não esquecer a bela relação que eles têm Ele acabou sendo surpreendido Ao perceber que o avô Conseguiu decorar a letra Quando o neto questionou A avô disse É aquela que tu canta pra mim A letra diz assim Vê se não me esquece mais Estava lembrando de lembrar você Tô cantando Só pra te dizer Que eu te amo E que a tristeza Eu não sei cadê E pra quem convive com a doença Lucas deixou um recado Sejam felizes com as pessoas Que vocês amam A pessoa que está com a doença Então vou curtir a tela Não se lembrar mais de mim É fazer palhaçada Brincar No fim É dar muito amor E baseada na história do Lucas Do avô dele A gente quer perguntar pra você Você já presenciou assim Pequenos milagres Que foram operados pelo amor Conta pra gente E a gente cita a primeira João 4, 7 Que diz Amados Amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus E aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Quem vai começar a falar? Pode começar com a pastora Lenina Podemos? Eu tenho presenciado Porque tenho convivido Com muitas pessoas assim Que não Que não tiveram nem a felicidade De ter o avô, o pai, a mãe Assim com saúde Até o fim E aquele amor Aquela dedicação Dona Rita Ela viveu na minha casa Há 20 anos E Ela Teve A benção De ter Uma filha Que também convivia Morávamos todos Péssimos Ela morava na minha casa A filha levou pra casa dela E ela ainda viveu Muitos anos Você entrava no quarto Da dona Rita Tinha aquele perfume Porque muitos pais São abandonados Muitos idosos Muitos idosos São abandonados Eu já visitei Pessoas de condição Onde ali É uma coisa horrível O tratamento é horrível As pessoas não cuidam Mas você tinha prazer De chegar ali E realmente Ela foi melhorando Foi melhorando E quando o Senhor É preconizado Na questão Dar e dar de volta Da proporção maior E Jesus entra em cena E fala assim Não, não é assim que funciona É amar Sobretudo aqueles Que são seus inimigos Aqueles que não gostam de você Então o amor Ele não vê Não vê a cor Não vê a etnia Não vê a posição Se é de esquerda Se é de direita Mas o amor Ele age Não existe amor passivo Na minha concepção Todo amor é ativo Ele caminha você Pra agir Em favor de outrem Sobretudo Sem esperar nada Em troca Quando você vê Essa ação aqui O garoto foi criativo Porque o amor Gerou a criatividade Vou fazer uma música aqui Pra que ele lembre Do nosso convívio Então eu acredito Que o amor Ele é isso Ele faz você agir Quando a maioria Não age E desiste E quando a gente vê Sobre essa doença Que é o Alzheimer É extraordinário O que aconteceu aí Porque a tendência São a morte dos neurônios A baía de mielina Do neurônio Que vai se desfazendo E a gente vê O que acontece Falando cientificamente A plasticidade dos neurônios Eles vão O que estava morto Vai revivendo Ou seja Vão criando Os novos neurônios Nessa conexão Que volta ele Porque é a memória Anterógrada Que ele vai perdendo E agora ele está Tendo essa memória de novo Olha que coisa extraordinária Por causa desse afeto O afeto no ser humano Faz toda a diferença Eu digo que a Bíblia É um manual De instrução do homem Se a gente andar por ela A gente seguir a palavra De Deus É extraordinário Quero pedir aos nossos Queridos ouvintes Que participem conosco Pelo WhatsApp Contando pequenas histórias Assim como estas Que estão sendo compartilhadas Aqui Histórias de amor Histórias de investimento Histórias em que alguém Estava com algum tipo De enfermidade Foi tratada Cuidada Recebeu carinho E este carinho E este amor Fez muito bem Já ouvi histórias De pessoas que foram Visitar uma pessoa enferma E saíram de lá Consoladas Porque a pessoa enferma Estava ótima Estava saudável Saudável E eu acho que os nossos Ouvintes podem nos ajudar Contando pequenas histórias Mandando agora Tem que ser correndo Para o nosso WhatsApp 968038319 968038319 Vamos falar um pouquinho Sobre isso Olha só Quando se trata Quando nós tratamos Abordamos essa questão De Alzheimer Lembramos que a pessoa Vai perdendo Os neurônios E vai perdendo As memórias Mais novas As memórias mais recentes E isso vai Vamos dizer assim Se aprofundando Na pessoa Lembremos que No caso desse Que foi citado aqui Existia uma questão Afetiva Quando nós Perdemos Começamos a perder Memórias recentes Porque Temos dificuldades Começamos a ter dificuldades Com os neurônios Vamos dizer assim A falta das sinapses Então o que é que vai Acontecer Como no caso dele Aí é quando a pessoa Precisa Muito do lado Afetivo Que não vai depender De neurônios E esse lado afetivo Ele é muito forte Porque ele faz Com que o sentimento Venha lá de dentro E o sentimento Vindo de dentro Vem outra direção Então ele Faz a pessoa Lembrar Então as lembranças As coisas Acontecimentos Que estão ligados A uma carga afetiva E que O elemento Catalizador No caso do parente Que tem a ligação afetiva Se estiver ali presente Isso Vai retardar Vai aliviar Muito O Alzheimer Então o remédio Para o Alzheimer É amor É que eu falo Que é uma coisa Tão extraordinária Que esse afeto Ele vai causar O que a gente chama De plasticidade neuronal Vai estimular Neurônios Essas conexões É algo extraordinário Na didática Quando você estuda Um pouco de didática Você vê que A psicologia do aprendizado Ele vai ensinar o seguinte Que todo aprendizado Que é carregado Por emoção Ele gera conhecimento Então se você Não gera um conhecimento Por isso que Jesus Fazia o que fazia Ele gerava um aprendizado Primeiro na emoção E quando há uma carga Emocional envolvida É impossível É quase que impossível Você esquecer Daquilo que você aprendeu Porque tem uma carga Emocional envolvida Então quando há Essa afetividade Entrelaçada Que vai no campo Da emoção O aprendizado ali Vai ser massificado E é difícil De se dissolver Ouvintes compartilhando Conosco suas histórias Meu pai teve câncer E Alzheimer Mas foi muito bem cuidado Quando as assistentes Sociais vinham visitá-lo Ficavam impressionadas Com o tamanho zelo Que tínhamos com ele Compartilhe uma De nossas queridas ouvintes Outra ouvinte Dizendo sobre esse assunto Ou qualquer outra Doença como Alzheimer Ou qualquer outra doença Que paralise Eu infelizmente Perdi o meu pai Conta a ela E com todo o amor Que tentávamos dar a ele Embora ele muito ranzinza Ele não aceitava Muita coisa Foi muito difícil Mas nós dávamos Todo o amor possível Para ele Outro ouvinte Meu avô Estava com câncer terminal Acamado Todos orando Por sua melhora Fui visitá-lo E orei Por seu descanso E o senhor Me ouviu E levou em seus braços No dia seguinte A minha visita Compartilha Um querido ouvinte Minha mãe Ficou viúva Diz outro ouvinte Percebi Que ele estava Que ele estava Que ela estava Definhando Em casa Sozinha Aí eu coloquei Minha filha Para dormir Com ela Passei a ir diariamente Lá Já que ela não quis Morar conosco Eu ia para bater papo Para tomarmos um café Juntas E ela fala Tanto que a cada palavra Eu sinto que ela tem As suas forças renovadas Conta Mais uma de nossas Queridas ouvintes Aqui Outro ouvinte Dizendo Olha Eu tenho mãe Com oitenta e oito anos Tenho um pai Com noventa e cinco anos Eu me sinto cansada Mas não deixe o barco Fala Outra querida ouvinte Outro ouvinte Dizendo Essa parte do debate Me fez lembrar da minha avó Mesmo ela já estando Nos seus últimos dias Ela sempre me aconselhava Sempre foi muito amada E aqui Outras histórias O ouvinte dizendo Eu sou cuidadora De uma senhora De noventa e sete anos Uma das filhas Ajuda Mas as outras Nem vão lá Deve ser muito duro Isso minha gente Deve ser muito duro Isso Quero agradecer aqui Chega muito o texto E a gente vai Vai vendo o carinho E a importância De se doar amor Se doar amor Eu lembro de uma historinha Que eu vi há muitos anos Atrás E que Numa casa Havia um senhor Que era filho Do Do marido Ali E ele E ele tinha Uma grande dificuldade Por tremer as mãos E ele não conseguia Tomar um café Sem que Sujasse a mesa Ele entornava Tudo que botava Na mão dele Ele entornava E aí A filha Quer dizer A Nora Resolveu Fazer pra ele Uma mesa Separada Pode ficar aqui O senhor fica à vontade Mas era uma outra mesa E aí um dia O filho O neto Desse Desse homem Estava brincando No chão Com um pedacinho De madeira E aí o pai Falou Meu filho Você está brincando Estou brincando Pai Você está brincando De que? Estou brincando De fazer a sua mesa Eita É As gerações Aprendem O que a gente Precisa lembrar Gente É que Algumas vezes A gente pode Receber um carinho Enorme E doar É Indiferença Desrespeito Desamor Eu acho que está na hora Da gente abrir o olho E cuidar com muito amor Não só por causa Desse Exemplo Que eu acabei de dar aqui Das futuras Gerações Que deverão nos tratar Como nós tratamos Os nossos pais Que isso aí É Isso aí é quase um fato Com raras exceções Isso vira Mas a maior parte Das vezes É isso Que vai acontecer Na maior parte Das vezes Mas A gente tem que viver Um cristianismo Que Onde pode Vigorar o amor Esse evangelho É o evangelho do amor Onde a gente vai Mostrar para as pessoas Que cuidaram Da gente O carinho Que a gente precisa ter Com elas Bom É isso Estamos juntos No debate 93 Vamos agradecendo Aqui os nossos Debatedores Muito obrigado Pela presença De vocês No programa De hoje Pastor Pastor Obrigado Um abraço Que agradeço JR Mandam aquele abraço Para os voluntários Lá da ONG Cade Maré Ali no complexo da Maré Aos voluntários Aos componentes Ali da equipe Deus os abençoe Pastor José Derivaldo Obrigado Um abraço Obrigado Para todos os ouvintes Um abraço Para todo mundo E um abração Vem lá Para minha esposa Que está ouvindo Que hoje Eu não saí naquela foto Que com certeza Eu seria O mais bonito Outra vez Isso aí Não tem dúvida Ela sempre acha isso Muito bem Muito obrigado Pastor Leny Librelon Eu que agradeço Eu quero mandar Um abraço Muito carinhoso Para minha nora Em Portugal A Daniele Que ela pôs aqui No WhatsApp Estou seguindo o debate Opa Um debate E a mãe dela Está com o Zé Aqui no Brasil Ela deve ter sido Muito tocada Daniele O nosso carinho A nossa oração Pela irmã Mônica Deus está com ela Pastor Rodrigo Lourenço Obrigado Um abraço Eu que agradeço Quero mandar um beijo Para o meu filho Que não pôde vir comigo hoje Minha família Em especial As igrejas que fazem parte Da nossa regional Pilares Praça Seca E Vaz Lobo Onde eu estou Pastor Atualmente Forte abraço A todos Deus os abençoe Enquanto eu estava sentada ali Até antes De dar parabéns Aqui Enquanto os debatedores Compartilhavam Você compartilhava Uma história As histórias Dos nossos ouvintes Eu quero dar uma palavra Para os nossos ouvintes Porque eu estive Do outro lado Então na época Na época em que eu estava doente Só para poder compartilhar Para você ouvinte Que às vezes Uma atitude muito simples Pode mudar de fato A vida de alguém E aquele esforço Que a pessoa está fazendo Ali para ficar bem Então quando eu estava No CTI Para quem sabe Para você receber A alta do hospital Você precisa Que o seu intestino Funcione E eu usei falda E eu não queria Passar por aquela situação Foi até então Que uma pessoa Chegou para mim E me disse assim Você pode fazer isso Por mim E aquela atitude simples Mas de amor E de incentivo Mudou a minha visão Mudou a minha história Daquele momento E certamente Me incentivou Para poder ir para frente Então às vezes Uma palavra Muda a história de alguém Então não deixe De agir com amor Vamos dar parabéns? Hoje Aniversário Do R.R. Soares Lá da Igreja da Graça Quem mandou para a gente Foram as ovelhas Luciana e Soraya Hoje também Aniversário da Iris Alves Ela é que é esposa Do pastor Daniel Silva Eles são da PIB do Flamengo Quem mandou para a gente Foram as ovelhas Daniel e Nathanael Amanhã Aniversário do pastor Fernando César da Silva Da Igreja Batista No Pafa Aniversário também Amanhã do pastor Éder Collers Da Igreja Batista Em Viçoso Jardim Ali em Niterói Da Cristina Jaloto Ela é que é esposa Do pastor Ronaldo Eles são da Igreja Geração de Novos Adoradores Ali em Piabetá E hoje Aniversário da Edna Fontana Esposa do pastor Gilton Medeiros Da Igreja Batista Em Jardim Santíssimo Um beijo para todo mundo Deus abençoe vocês Até segunda-feira Com a graça do nosso Deus Se assim nos permite Amém Que assim seja Nosso carinho Os nossos ouvintes Obrigado gente Pela audiência Durante toda essa semana A companhia A oração Que Deus continue Abençoando a vida De cada um de vocês Hoje nós vamos orar Pelos temas Pelos assuntos Temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos Consola os corações enlutados Vamos orar com gratidão Com louvor ao nosso Deus e Pai Vamos lembrar das pessoas Que tem passado tanta dificuldade Hoje de forma especial Lembrando dos idosos Gente que está precisando De tanto carinho Gente que se doou Se esforçou Abriu mão do almoço Abriu mão de férias Abriu mão de presente Abriu mão de tanta coisa Para que os filhos pudessem ter E às vezes no exagero Deram além Foram guerreiros Guerreiras E hoje sentem-se abandonados Por tanta gente Que hoje não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo vovô Desculpa vovó Não tem tempo E é preciso que a gente Aprenda a cuidar A zelar A amar De uma forma tão intensa Especial Aquelas pessoas Que são importantes Para a nossa vida Valorize E você que é mais jovem Está acompanhando a gente Invista um tempo Da sua vida Ouvindo os mais velhos Os mais experientes Cumprimente-os na igreja Abrace-os respeitosamente Encontrando na rua Dê bom dia Boa tarde Dê uma palavra boa Deus abençoe o senhor A senhora Ainda que a pessoa Seja ranzinza Qualquer um de nós É ranzinza Qualquer um de nós Todo mundo É ranzinza Em algum momento Da sua vida Quando a gente vê Uma pessoa Que passa assim Com a cara amarrada É normal Que a gente Que pessoa Mal humorada Sabe lá Se a pessoa Está com dor Sabe lá Se a pessoa Está passando Por uma luta Uma batalha E o senhor Não tem a menor ideia Só está falando Que a pessoa é Vamos amar Mais as pessoas Cuidar delas Zelar pela vida delas E não deixe De estar na casa Do senhor Na igreja Nesse final de semana Todo dia É dia do senhor E o domingo É o dia do ajuntamento É quando o povo Se reúne ao redor Da palavra Não deixe De estar ao redor Da palavra Do senhor Pai Nós te adoramos Por essa manhã Por esse tema Colocado à mesa Esses temas Colocados à mesa Pai Que o senhor Venha trazer à luz Aqueles que ainda Não obtiveram Que o senhor Venha Encher os corações De amor Como foi colocado Aqui Os idosos Que precisam tanto De uma intervenção Muitas vezes São abandonados Pelos próprios filhos Pai Tu és aquele Que pode incomodar Tu és aquele Que pode Além de incomodar Os filhos Acompanhar Esses idosos Trazendo a eles O conforto De que Eles tanto precisam Nós entregamos Senhor Esses aniversariantes Que foram aqui Colocados O R.A. Soares A Iris Pastor Fernando A Cristina Pastor Éder A Edna Pai Nós nos alegramos Juntamente com eles Por mais um ciclo De vida Por mais uma primavera Pai Que outras E outras E outras Possam acontecer Para a glória Do teu nome Entregamos Rio de Janeiro O Brasil Entregamos Os indultados Os encarcerados A política brasileira Senhor As igrejas brasileiras Que Os princípios Basilares do evangelho Voltem a ser Ó Deus Vinculados Nos púlpitos Daquelas que Não estão fazendo mais Que o evangelho Seja novamente Genuíno É isso que a gente Te pede Senhor Aproveitando o ensejo Dá-nos um final de semana Bendito Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 P leve Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri